Este é o IAB em Números. Apresentamos agora os resultados atingidos pelo IAB no ano de 2023, expressando nossas intensas atividades institucionais e a presença na imprensa e plataformas digitais. Confira! Sessões plenárias híbridas, 44. Reuniões de comissões, 190. Pareceres aprovados, 35. Webinares Papo com o IAB, 70. Lançamentos de livros saindo do prelo, 24. Lançamentos de revistas, 2. Cursos da Escola Superior, ESA e AB, 3. Visita de alunos Projeto Calçada da Cidadania, 5. Membros efetivos empoçados, 105. Membros honorários empoçados, 17. Entrega de medalhas. Medalha Levi Carneiro, 45. Medalha Teixeira de Freitas, 1. Medalha Esperança Garcia, 4. Alcance do IAB na rede social Instagram. Impressões totais, 637.500. Seguidores totais, 16.667. Visualizações de perfil, 22.600. Alcance do IAB em publicações na imprensa, 819. Esse foi o IAB em números. Faça parte da nossa história associativa. São 180 anos na vanguarda do direito. Participe! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti